Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje o vídeo é um estilo legal pra gente trocar experiência aí de produtinhos, de coisas que eu ando gostando no momento. Hoje o vídeo é de favoritos do mês de... agosto. Bom, gente, eu separei uns produtinhos bem legais aqui pra mostrar pra vocês, que assim, tá nos meus favoritos top, sabe? Porque são produtos e coisinhas que eu tô usando sempre, então é legal mostrar pra vocês, pra indicar, pra contar e eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, então se você quer todo mês esse tipo de vídeo, já deixa seu like, o comentário e já se inscreva no canal, certo? Então é isso, meus amores, vamos lá conferir tudinho que eu tenho pra mostrar pra vocês nesse vídeo. Bom, gente, começando com maquiagem sempre, eu tô muito viciada nesses lencinhos da Ruby Rose. É Ruby Rose, né, gente? Vamos ser mais bonitinha pra falar. E eu mostrei pra vocês esses lencinhos no vídeo que eu fiz de comprinhas na 25 de março, eu vou deixar no card aqui pra vocês assistirem, que tá mega legal, comprei várias coisinhas. Eu não, né? O meu irmão comprou pra mim lá e trouxe. E, gente, esses lencinhos aqui são ótimos pra tirar maquiagem. Lencinho da Maquilante, gente, é ótimo pra quando você chega de uma festa morta e aí você não quer lavar o rosto, mas precisa pelo menos tirar o grosso, porque, gente, não durma de maquiagem, pelo amor de Deus. É a dica que eu dou pra vocês. Então, salva vidas demais. Só que, normalmente, eu gosto de tirar todo o grosso com lencinho e ainda lavar com sabonete tudo certinho, porque eu ainda me sinto suja, sabe? Mas é uma mão na roda e esses lencinhos aqui da Ruby Rose é maravilhoso, gente. E, assim, a toalhinha dele é bem fina, eu falei lá no vídeo de comprinhas pra vocês, mas não me atrapalha, não. Eu dobro ele em dois e tá tudo certo. Então, tô muito viciada. Lá no 25 de março, o meu irmão pagou 4 reais, gente, em cada lencinho. Vem 25 unidades, gente. 25 toalhinhas vêm e meu irmão comprou 4 pacotinhos desse pra mim. Então, ó, tô com estoque. Aí, gente, o próximo produtinho de make que eu tenho aqui pra falar pra vocês, que eu tô viciada, apaixonada, que é um produto de dia a dia mesmo, que é esse batom aqui da Avon, ó, da linha mate, bastão assim. E, gente, é um batom que eu tô viciada. Na verdade, minha mãe gostou pra ela, comprou pra ela, mas eu não paro de usar, entendeu? É um cor de boca, gente, um tom de rosa muito lindo. É um rosinha bem dia a dia. Olha que coisa linda. Simplesmente, esse batom, pra mim, é todo santo dia que eu uso. Ele fixa muito na boca e, nossa, eu passo de manhãzinha pra ir na escola e, quando eu volto, o batom ainda tá nos meus lábios. Mesmo que eu coma, ele só dá uma apagadinha, mas não sai. Então, tô amando. Esse aqui é o Rosa Retro Ultimate. Então, amando. Aí, tenho também aqui as minhas queridinhas do momento, desse mês de agosto, que, assim, foi uma mão na roda pra mim, que são as paletinhas da Ruby Rose. Gente, eu mostrei também essas paletinhas e falei que eu ia fazer um vídeo e tal, falando pra vocês, fazendo, tipo, uma resenha. Mas, se vocês quiserem, eu posso fazer um tutorial, uma preparação de pele, usando elas pra vocês verem, tá? Então, deixem nos comentários. Mas, gente, já adianto, né, que eu nem tô usando, imagina. Essas coisas aqui, confesso que eu não usei muito, como vocês podem ver, mas esse aqui é o tom da minha pele mesmo, então, por isso que é bem gasto. E esse também eu uso. E, ó, esses mais claros também. Gente, eu gosto muito de usar pra preparar a minha pálpebra, pra receber a sombra. Então, eu contorno, tô desenhando a sobrancelha, uso como corretivo, enfim. Maravilhoso a cobertura dele. É mara. Vou mostrar pra vocês aqui do amarelo, por exemplo. Olha. Gente, é muito power esse corretivo. Essa paletinha aqui eu tenho na cor médium e também na cor light, tá? Comprem, testem, me contem o que vocês acham. Quem tem, já me deixa aqui no comentário, tá? O que vocês acham. E as paletinhas, meu irmão, não lembro quando pagou, mas acho que foi sete cada uma. Em torno disso. Sete, seis, por aí. Acho que não foi mais que isso, não. Pra finalizar de produtinhos de maquiagem, eu tenho aqui pra vocês a minha colinha de cílios. Vocês tanto me perguntam qual uso, gente. E é a Du, a colinha Du. Eu usava antes a Yenvy da... da... como que fala? Da First Kiss, que eu já mostrei pra vocês bastante em vídeo. Mas depois... eu sempre tive vontade de testar essa, gente. Aí eu achei num site, acho que foi no site Época Cosméticos, um site bem legal, vou deixar aqui pra vocês. E eu vi lá, tava na promoção por 52 reais. Então eu falei, não posso perder essa oportunidade, porque eu vejo na internet até em 70 reais, por aí. Então já comprei ela. Vende, gente, sete gramas. A bichinha rende, mas olha o tamanhinho, 52 reais, entendeu? Eu falo, a galera não acredita. Mas é uma cola, gente, muito, muito, muito boa. Ela dura o dia todo, não sai. Então, assim, compensa, sabe? Porque ninguém merece ficar com cílios saindo. Mas foi nesse site que eu comprei pra quem tem interesse. Vê bastante meninas me perguntar, tá? Então é isso. Próxima coisinha... Ah, utensílio de maquiagem, que é a minha esponjinha da Candice, gente. Da Candice Berenice. Ela tá sujinha, não reparem. Mas é uma esponjinha, gente, que eu tô amando também. Assim, eu não vivo sem esponjinha. E antes eu tinha uma da First Kiss mesmo, da Yenvy. É Yenvy? Ai, não me lembro muito bem agora. Mas já mostrei pra vocês em vídeo. Eu comprei na Beauty Fair, na feira, ano passado. E esse ano eu vou, dia 10 de setembro. E eu vou ver se eu acho lá de novo pra comprar. Mas aí a minha embolorou, enfim. Aí eu comprei essa da Candice e tô amando, gente. Paguei R$25,00. Então, pra quem tem interesse em saber, é essa que eu estou usando no momento. Ela é pequenininha, sim. Mas, gente, incha muito quando a gente umedece ela. E amou. Maravilhosa. Bem macia na hora de aplicar. Muito boa. Recomendo. Agora, gente, cosméticos aí pra pele. Eu vou mostrar pra vocês três produtinhos. Que é a Layara, minha costura da Mary Kay. Um beijo, Layara. Ela me deu de brinde, de presente, quando ela me mandou aquele kitzinho pra eu testar. E ela deixou esse kitzinho aqui. Pra eu testar. Que é da linha Botânica. É Botânica mesmo? É Botânica. Que é uma linha toda fofinha, toda cheirosa, gente. Tem cheiro daqueles cremes da Victoria's Secret, que é maravilhoso. Nossa Senhora, minha mãe falou, eu quero. E eu tô amando, gente, muito, muito, muito. Eu tenho aqui o gel hidratante, o tônico e o gel de limpeza. Então, eu tô fazendo esse ritualzinho todo dia à noite. Caiu. Tô fazendo esse ritualzinho todo dia à noite. Tô amando, gente. Quando eu passo o hidratante, depois que eu fiz esse processinho, a minha pele fica malha, gente. Fica super macia e eu sinto que aqui eu tenho os poros bem dilatados. E fecha muito, sabe? Ficam todos bem fechadinhos e tô amando. E é super sequinho, sabe, gente? O hidratante é um gel mesmo, ele é transparentinho. E não fica aquela coisa grudenta. Logo seca e é a mesma coisa que você não passou. Você só percebe o aspecto que tá diferente da sua pele, mas não fica aquela coisa melecada, sabe? Então, justamente por isso que eu também amei, porque eu não gosto de nada que me deixa melando, sabe? Mas, pra finalizar, gente, agora uma dica íntima de amiga aqui pra vocês. Gente, tem uma coisa que eu odeio é transpirar. Ai, eu odeio. Assim, eu não sou de suar tanto, sabe? Mas eu transpiro muito nas axilas. Às vezes, eu não gosto de usar aquelas blusinhas de malinha, sabe? Que faz aquela pizza, eu tenho favor. Assim que eu fiquei mocinha, gente... Ah, eu acho que eu peguei trauma. Quando eu fiquei mocinha, eu tava com uma blusa, uma regatinha de malha, sabe? Aquelas que ficam uó quando você sua, então. Aí eu tava no cinema e ficou aquela pizza gigante. Porque foi logo no dia que eu fiquei mocinha, então os rumores estavam... Uhul! E, gente do céu, depois disso... Ai, não gosto. Odeio. E aí, tudo bem, né? Eu uso o desodorante da Bill Garnier, que eu adoro. Aquele que não mancha roupa. E também uso o rosinha, que eu adoro. Mas, gente, eu queria uma coisa mais forte, que controlasse mesmo a transpiração. Que reduzisse, né? E a minha sogra me indicou o Perse Pirex, gente. Olha. Será que tá focando, gente? Ai, não sei se tá focando. Eu acho que não. Tá com meio problema de foco aí no celular. Mas eu vou deixar uma foto dele aqui pra vocês verem bem direitinho. Esse aqui, gente, é um tratamentinho mesmo, ó. Antitranspirante. Perse Pirex. Ele é maravilhoso. Ele é tipo como se você estivesse passando um álcool nas axilas, sabe? Porque ele logo seca. Seca bem rapidinho. Mas ele não é um antitranspirante pra você usar no dia a dia, normal. Ele é um tratamento, como eu disse, que você só pode usar à noite, antes de dormir. E quando você acordar, lavar bem a região com água, corrente e sabonete. Tá? Porque não pode ficar resíduo e tal. Não sei. Eu acho que mancha e também não é bom. Logo que você começa a usar ele, eu tava lendo no site que você até pode aplicar todos os dias. Mas quando você for percebendo o resultado, você vai diminuindo. Vai usando três vezes na semana, duas vezes e por aí vai. Então, gente, super recomendo pra vocês. Quem transpira muito e não sabe o que fazer, recomendo muito esse Perse Pirex. O bichinho é caro. É caro. Ele é... Custa set... Não, não é. Oitenta reais, gente. Setenta e pouco. Então, dependendo de onde você compra, varia o valor. Mas, assim, vale cada centavo. E, ó, rende bastante. Eu não... Acho que faz uns dois meses e, ó, tem aqui ainda. Deixa eu ver quando vai vencer aqui. Ixi, só em 2018. Eu tinha que falar desse produto pra vocês, porque eu sei que tem bastante gente que transpira e também não gosta. Então, isso aqui super controla. Você não fica mais com aquelas pizzas, sabe? Então, é mara, gente. Nossa, eu não sei como eu não descobri esse produto antes. E é isso, gente. Essas foram as minhas diquinhas, os meus produtinhos favoritos desse mês de agosto. Já se foi, passou muito rápido. E se vocês tiverem mais vídeos assim, é só comentar aqui abaixo, clica no gostei e se inscreva no canal. Tá bom, meus amores? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!